Uma das propostas da extensão que ocorre na unidade universitária Ponte de Maruim é mostrar que a ciência e a tecnologia podem ser aliadas do meio ambiente. Ele envolve conteúdos da engenharia, mostrando para as crianças, nossos futuros engenheiros profissionais, que podemos trazer soluções para os problemas ambientais que hoje temos enfrentado. Nos quatro dias de atividades, diversos alunos das mais variadas idades passaram pelo estande da Unisul. Foram divulgados os projetos de extensão em educação ambiental e de pesquisa em incorporação de casca de ostra e de marística em blocos de concreto para engenharia. Desenvolvemos uma pesquisa na Unisul, onde a gente aproveita alguns resíduos, eliminando esses resíduos no meio ambiente e incorporando em alguma coisa que seja produtiva. Então a Blocaus se interessou, nós temos uma aluna, Bernadette Batalha Batista, que está trabalhando na Blocaus. E ela então, em conjunto com essa empresa, a gente desenvolveu esse bloco. Nós conseguimos unir a pesquisa com a extensão. A equipe do projeto Educação Ambiental Viva Meio Ambiente atua em três colégios. A Escola Expressão, localizada no Rio Vermelho, a EBM Gentil Matias da Silva, nos ingleses, e a Escola do Mar, em São José.